Vamos ver aqui, rapaz. Oi, boa tarde. Estamos todos juntos aqui assistindo o seu programa desta tarde maravilhosa. E aí, minha família, coloca a nossa foto aí. Nunca precisa pedir, não. Já tá colocado. Que legal, hein? Cadê o VT da Pizza Express? A Pizza Express é um bom VT aí, foi? Rapaz, a Pizza Express aí no Itaquibacanga, né? Esse Itaquibacanga é um bairro maravilhoso. Vamos ver, Aico. O que tu tem de bom aí pras pessoas ficarem com água na boca? Joga aí, joga lá. Vamos lá. VT da Pizza Express, galeteria e churrascaria. Pratos econômicos com arroz, feijão e adicionais. Refeições, porções, churrascos de picanha, maminha, filé, alcatra e toscana. À noite, venha deliciar as melhores pizzas a partir de vinte e dois reais. Baratíssima todos os dias. Macarronadas em dois tamanhos, tradicional e com bacon. Hambúrguer variados com carnes caseiras. Pizzaria, churrascaria e galeteria express. Em frente à Praça do Anjo da Guarda. Telefone três dois dois oito cinquenta oito meia. Legal, muito legal, muito legal. Ei, cara, olha, vim aqui. Boa tarde, tô ligado na Difusora Família F-R-R. F-F-I-R. Pois não, ligadinho na Difusora, tá o maré um todo, né não? Essa é a grande verdade aqui. Olha, cadê aquela água? Que quando a gente toma aquela água gostosa, ela você fica assim com aquele libido lá em cima. Mais de quatrocentos, seiscentos, só de libido pra cima. Água Mar Doce. Olha, sábado, sexta-feira agora, nós vamos abrir as cortinas para a nossa Festa das Rosas. E você vai encontrar o quê? Essa água maravilhosa. Quando você estiver fazendo uma trilha, estiver fazendo aquele turismo radical, não precisa de botar lá na sua moto, de colocar lá no seu chipão lá, quatro por quatro, água Mar Doce, que vai estar na Feca das Rosas. Olha, por falar, agora você quer ser um distribuidor da Mar Doce? Então tá no telefone, ó, 8127-444-949, né não? Por falar na Feca das Rosas, nós vamos já mostrar aqui, a produção vai no YouTube, pra gente mostrar um pouquinho do Boi Barrica, do Bicho Terra, do Grupo Lamparina, né? Porque o evento já está confirmado a abertura. Nós vamos abrir o evento nove da noite, com o Boi Barrica, né? Boi Barrica, nove horas, depois entra o Bicho Terra, tudo mais cedo. O DJ Mauro Brugues sempre se antenando, ele é uma atração e outra, depois entra o Grupo Lamparina, e vamos encerrar com a Seresta, porque a Seresta tem que ter um pouco mais tarde, né não? Feca das Rosas, os convites estão em todas as óticas de Nis, todas as óticas de Nis, de todos os shoppings, da Rua Grande, da Coab, do Pátio Norte, do São Luís, do Rio Anis, do Shopping da Ilha, você encontra o amor de mãe por você. Quer ver, veja aí, vamos lá. Em ritmo de São João, o Iate Clube de São Luís apresenta Festa das Rosas, sexta-feira, dia 10 de maio. Venha sacudir com o Bumba Boi da Companhia Barrica, o shot do Grupo Lamparina, e dançar ao som do sentimental Fernando Reluz, com participação do DJ Mauro Blugues. Dia 10 de maio, sexta-feira, no Iate Clube de São Luís. Não perca!